O Ministério da Agricultura criou uma plataforma de análise do Cadastro Ambiental Rural. A ferramenta vai agilizar o processo de inscrição das propriedades rurais para a implantação do Código Florestal Brasileiro. Para implantar o Código Florestal, o governo precisa saber como é ocupado o território brasileiro no campo. Até agora, 6 milhões e meio de imóveis foram cadastrados no serviço ambiental. O governo quer agilizar a etapa de inscrição no Cadastramento Ambiental Rural para iniciar a análise de cada uma das propriedades rurais. E para ajudar os estados nessa tarefa, criou uma plataforma digital. Já que os estados não conseguem fazer esse trabalho analisando um a um, nós estamos implantando uma análise dinamizada que é uma análise eletrônica que o Serviço Florestal Brasileiro se contratou e está fazendo uma plataforma e vai enviar para os estados fazer então esse trabalho lá de verificação com sua equipe STEC. A ferramenta faz parte de um projeto piloto que será testado primeiramente em Mato Grosso do Sul. Foi estabelecido que o Mato Grosso do Sul é um dos estados pilotos porque apresentou as condições, tem praticamente 100% das propriedades já dentro do CAR, já iniciou o processo de análise, tem a sua base de imagem, tem a sua base de software para que a gente possa avançar rapidamente nessa análise. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural torna possível o monitoramento da vegetação nativa e aprovação das áreas de reserva legal de propriedades rurais.